Aqui na Prince Car Veículos tem uma variedade incrível no pátio, as melhores ofertas estão aqui, seja para você levar um veículo para você e sua família, para o passeio, para o dia a dia, para o trabalho, não dá para perder, as melhores ofertas estão na Prince Car Veículos, Luciano, bom dia! Bom dia, é isso mesmo, as melhores ofertas da cidade estão aqui na Prince Car. Olha só a primeira super oferta da Prince Car Veículos, eu tenho para você, para o trabalho, este Peugeot Furgão Boxer, o ano dele é 2010, está pronto para o trabalho, quer ir para a sua garagem, por R$ 47.800, eu disse, apenas R$ 47.800, agora olha só este voigage trend, é um completo, o motor é 1.0, ele vai com ar, direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2010, por R$ 23.800, eu disse, apenas R$ 23.800, agora para fechar as ofertas da Prince Car Veículos, nós preparamos para você, este Chevrolet Onix LT 1.4, o ano dele é 2017, está na garantia de fábrica, este é completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas, por R$ 45.800, eu disse, apenas R$ 45.800, seja para o trabalho, seja para o dia a dia, o carro está aqui na Prince Car Veículos. É isso mesmo, nós temos os melhores carros da cidade. Vale a pena, não dá para perder, vem amanhã, segunda-feira, vem para a Prince Car Veículos, que tem as melhores ofertas, esperando por você!